Os Caminhos de Nosso Senhor Só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia, caminhando com Jesus Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrer, sempre em busca de uma luz Olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos, as pegadas de Jesus E aí ele falou, não te entendo meu Senhor E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis Eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus, jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei E Jesus continua dizendo Olhem as aves do céu Olhem os lírios do campo Se Deus cuida dessas criaturas, como não vai cuidar de vocês? Vocês são filhos Ele é o Pai Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia, caminhando com Jesus Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz Olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos, as pegadas de Jesus E aí? E aí ele falou E aí ele falou Não te entendo meu Senhor E olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis Eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus, jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí ele falou Não te entendo meu Senhor Olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis Eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só Jesus respondeu Jesus respondeu Os passos são só meus, jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei Boa tarde meu irmão, boa tarde minha irmã Que bom estarmos juntos Em mais um Sábado com Maria Boa tarde Dani Boa tarde Padre Antônio Maria Graças a Deus, tudo ótimo E o senhor tá bem? Eu tô melhor do que mereço Que bom, o senhor tá ótimo É, que bom Muito bom E aos músicos, boa tarde também Boa tarde a nossa plateia virtual Mas eu quero mandar um beijo muito grande Tô muito feliz que essa plateia tá assim Uma salva de palmas pra essa plateia Amém É verdade Bom demais, mas essa plateia linda também Que está em casa Prestigiando o nosso programa Nossas famílias, né? Que estão também Eu sei que lá no Rio de Janeiro, por exemplo Minha família tá ligadíssima ao programa Sábado com Maria Sim, verdade É verdade Eles estão sempre muito ligados Muito ligados Que coisa boa, né? Bom demais, padre E é interessante que não dá choque Eles ligam, mas não dá choque Gostei Dessa primeira sacadinha de hoje de sábado O senhor é sempre muito bem-humorado Muito bom Padre, sabe o que eu queria lembrar? Nosso programa, né? A gente chega a tantos lugares Mas lembrar que hoje é o dia do meio ambiente Da nossa casa comum É verdade Queria que o senhor falasse Sobre a nossa casa comum Temos que cuidar dessa nossa casa É nossa, realmente Há poucos dias eu estive com o seu Hélio Que é um senhor muito famoso em São Paulo Ele plantou já 32 mil mudas de planta Fez de uma área de São Paulo, da região leste Ele fez uma floresta linda Ele sozinho Por amor Ninguém mandou Ele fez E hoje é um lugar extraordinariamente belo Seu Hélio disse-me Há poucos dias ele esteve comigo Ontem também eu estive com ele E ele me dizia Padre, quem não ama uma planta Quem não ama uma árvore Dificilmente vai amar uma pessoa Nossa Eu achei isso muito, muito lindo Muito lindo Depois se tiver tempo Eu ainda vou contar alguma outra coisa Sobre isso Quem não ama a natureza Não ama O próximo Aqueles que são A obra-prima Na natureza Que somos nós Que temos também a natureza divina em nós Fazemos parte da natureza Padre Antônio Maria Não podemos achar que nós somos maiores e melhores que a natureza Mas nós somos parte de um só A nossa casa comum Nosso planeta E hoje a gente vai se emocionar muito, Padre? Todo sábado é uma emoção Eu já pedi a produção Colocar ali Eles sempre esquecem Mas eu digo, põe aqui uns lencinhos Porque de vez em quando Mas eu tenho o meu lenço Então, seu lencinho É, porque eu me emociono mesmo Mas me aguarde Eu estou providenciando um lencinho Especial para você Então fala aí do nosso primeiro candidato Nossa, gente Olha, hoje você Ah, candidato Eu falei de novo Vocês estão vendo Não é, Marcelo? Olha aí Olha lá Meus amigos e meus irmãos Não é candidato São convidados Mas eu, para reemendar a coisa Eu digo Eles são candidatos, sim Ao céu Como você, como eu Como todos nós Porque são sensacionais Candidatos ao céu Vem pra cá Davidson Silva Seja bem-vindo Obrigado Sim, eu vou Onde ninguém vai Eu vou A mansão da morte Eu sou O teu salvador Não desisto de ti Sim, eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim pra te salvar Te devolver a paz Segura a minha mão Aqui não é Aqui não é o teu lugar Segura a minha mão Eu vim te levantar Seguro a tua mão Eu te levo Eu te levo Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Eu vou Salvar Salvar Te devolver a paz Te devolver a paz Eu te levo Eu te levo Eu te levo Segura a paz Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar Segura a paz Segura a minha mão Eu vim Eu vim te levantar Segura a tua mão Eu te levo Eu te levo Eu te levo E onde eu estiver Lá comigo estarás Comigo estarás Comigo estarás Maravilha Davidson Alegria pátria Obrigado por você estar conosco Você estava cantando Segura a minha mão E eu estava pensando assim Nós estamos no tempo da pandemia Não podemos nem dar as mãos Uns aos outros Mas a Deus A gente tem que dar a mão A pandemia nos convida A segurar na mão dele Na mão de Deus Na mão de Nossa Senhora Para a gente passar por esse tempo Ali a gente dá a mão A gente se joga Amém E a gente é convidado também A amar mais ainda Por isso eu queria que você cantasse Amar demais Claro Pode cantar Bora Manda ver Bora Convido você que está em casa A cantar comigo essa canção Ela é nossa É o nosso desejo de amar a Deus Sobre todas as coisas Amar-te mais Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais Amar-te mais Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te mais Amar-te mais E dar a vida só por ti Com minhas forças Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 E dar a vida só por ti Amar-te Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te 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 E dar a vida só por ti Com minhas forças Com minhas forças E com minha alma Amar-te 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 E dar a vida só por ti Amar-te 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 Só por ti Jesus E dar a vida só por ti 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 Jesus Maravilha! Vou ficar desse ladinho aqui, você fica no meio Aqui, padre, vem cá, vem cá, minha filha Vem cá, pra conversar com a gente Seja muito bem-vindo, viu? Que maravilha, hein, padre? Onde é que você foi pegar essa voz, hein? Então, padre, aí é muita estrada, muito trabalho também Graças a Deus Eu tenho que louvar e bem dizer a Deus Porque, afinal de contas, o que eu tenho é obra dele É um presente dele pra minha vida Ele sabe como que ele atinge a minha vida E através da música Ele me laçou através da música Então eu só tenho que louvar e bem dizê-lo Padre, desculpa eu te interromper Eu achei tão impressionada, né? De ver você assim, tão pertinho, cantando Tão bem, mexendo dentro da gente Já sei que você foi influenciado, né? Pela Black Music Você tem aí uma... Em tudo ele escuta a música, viu, padre? Até quando ele limpa a casa Foi pela Black Music Ele sabe, Black Music Tão bonitinho ele, né? Você vê Que bom, que bom Meu filho, eu acho admirável que um jovem como você Obrigado pelo jovem Com essa voz Não, com essa voz Dedique-se a cantar coisas de Deus Porque você com essa voz Você podia cantar boleros, tangos, samba, sei lá o quê Mas, noutra linha, entendeu? Não é? E você tá cantando Eu sempre te conheço Já te conheço há muito tempo Não é? E você sempre louvando e cantando pra Deus Parabéns, meu filho Parabéns mesmo Eu só conto com a sua oração Com a sua também, Dani De todos vocês Amém Porque eu quero permanecer Eu quero seguir aquilo que é a vontade de Deus E a vontade de Deus pra minha vida É cantar e fazer com que as pessoas Elas tenham uma experiência pessoal com Ele Amém Então eu quero continuar Que bonito Que bonito Parabéns, parabéns E agora, hein? E tem, viu? E tem Tem muita coisa linda nessa história Eu acho que tem de ser, Dani Que você gosta demais de uma música Que ele canta Chamada Tomé É, é É porque você também não tem muita fé Nossa, eu tenho que aumentar sempre Mas você acredita que Tomé Por mais que a gente fale assim Mas Tomé foi aquele que duvidou Mas também Tomé foi aquele que Teve uma experiência Muito grande Que disse pra ele Meu Senhor Exatamente Meu Deus Ele teve uma experiência com o choque Da ressurreição de Cristo Isso mesmo Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim Não eu quero ser como Tomé Mas eu quero ser como Tomé Depois que ele falou Meu Senhor Meu Deus É que a gente tem que olhar pro fim De Tomé Não pro começo Assim Se fosse Paulo Imagina o resto, né? Então a gente tem que olhar o fim Às vezes Uma pessoa pode fazer 99 coisas certas Fez uma errada Aí Pronto Acabou Não, não acabou Já é, né? Nós somos maiores do que nossos erros É verdade Nós somos maiores do que nossos erros Tomé é muito maior do que ter duvidado Canta Tomé pra nós, filho Bora lá Bora lá Por muito tempo não acreditei Se tudo ao meu redor Era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei Tua mão Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti Portanto, te amar Toca o meu coração Eu sou a Tua Eu sou a Tua Se tudo ao meu coração Se tudo ao meu redor Era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Já não ouvia mais a Tua voz Poder ouvir Tua voz Dizendo-me Foi aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para Ti O canto de amar Toca o meu coração Eu sou a Tua Paz Paz Põe aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti No tempo de amar Toca o meu coração Eu sou a tua voz Eu sou a tua voz E o medo, e o medo E o medo se vai Eu sou a tua voz Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Eu quero te servir Eu quero te servir Eu quero te servir Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Ai Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Estou aqui Muito bem, meu querido irmão Minha querida irmã Eu gostaria muito De continuar cantando Por esse Brasil afora Presencialmente Mas está difícil Com essa pandemia A gente não pode ainda A gente pode fazer live Viu pessoal E aí Se você quiser uma live Do Pai Antônio Maria Na sua paróquia Seja onde for Não é A gente está disposto É só ligar Para Caná Promoções Você pode ver aí O número do escritório Caná Promoções E Chamar o Pai Antônio Maria Que eu vou Com muita alegria Estou com saudade mesmo De ver o povão de Deus Cantando Sou um milagre Por exemplo Né Tá bom Tô aqui Ô Dani Senhor Quem é que vem A gente vai receber agora Padre Quem é a próxima atração A voz É a voz A voz Pensa É filho A voz Nossa tarde hoje Está maravilhosa Tá mesmo Tá mesmo Falar nisso gente Olha já Entra lá no nosso Instagram Viu Manda lá sua mensagem Para nós Acessa lá Deixa seu recadinho Para a gente ver Sua mensagem Né Padre Antônio Maria É importante Bora muito Vamos de mais Voz mais Emoção Na nossa tarde de hoje Claro Uma vez Eu vi alguém Cantando Muito bem E um cantor Depois que vinha cantar Disse assim Não que já estava cantando Vinha cantar Um cantor Muito famoso Aí o que já tinha cantado Diz Ih mas Ele vem tirar nosso tapete Aqui ninguém tira tapete De ninguém Não é E pelo contrário A gente tem Esse menino cantando Por exemplo Meu Deus que maravilha Você Davidson Silva Cantando É maravilhosa A tua voz Realmente Eu fico felicito Porque Você está louvando a Deus Você está pondo A serviço O dom que ele te deu Então o aplauso Primeiro é para ele mesmo Toda certeza Não é verdade Então Meu Deus do céu Quando alguém canta Mais bonito ainda Opa Eu fico assim Mais bonito do que eu Mais bonito do que o senhor Ah menino A gente fica doido Viu Eu fico felicíssimo Sinceramente E E quando alguém canta Homenageando aquela Que nós amamos tanto Que é a mãe de Jesus E nossa mãe A gente ama muito mais Né padre Muito mais sério E lindo Então vem pra cá Conosco Felipe Menegati Felipe Vem Felipe Seja muito bem vindo Há tanto tempo Felipe Oh que siga Felipe Olha que lindo Deus te abençoe Por favor Por favor Ave Maria Maria Graça plena Maria Maria Graça plena Maria Graça plena Amém. 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 Maria, grácia plena, Maria, grácia plena, Maria, grácia plena. Amém. 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 Meu Deus do céu, menino, você canta, viu? Tô vado seja Deus. Quando é que você começou assim, quando é que você descobriu que você tinha que cantar músicas clássicas como essa, Sabe, a Maria? Como é que foi? Você sempre cantou desde pequeno. Não, padre, uma grande alegria estar aqui com o senhor. Obrigado. É uma emoção muito grande, impossível não recordar da minha nona, que tinha um carinho muito grande pelo senhor, acompanhava o senhor e é uma emoção muito grande pra mim de verdade. Que bom, meu filho. Desde pequeno, o papai comentava que eu ficava no chão diante do aparelho de som escutando as músicas. Então, antes eu aprendi cantar do que falar. Ele comentava. Olha. Então, desde muito menino. Comecei a estudar com nove anos, música, com uma religiosa também. E, desde então, o gosto pela música foi só crescendo. Gosto muito de música clássica e também sacra. Gosto muito. Sim, sim. Que bom. E você tem origem italiana? Sim. É, porque você falou a nona, né? A nona, a nona. Como era que se chamava a sua nona? Nona Ema. Nona Ema, que está no céu com certeza, orgulhosa do neto. Inclusive, a nona, quando ela faleceu, ela disse, eu não quero que você fique chorando, hein? Quero que você fique cantando. Ai, que lindo, que lindo. Então, você vai cantar para a sua nona e para todos nós. Agora, uma música em italiano. Com o que a Gere, com o que a Gere? Fratello Sole. A Gere, com o que a Gere, com o que a Gere, com o que a Gere? A Gere, com o que a Gere? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que legal Querido padre Antônio Maria Sua missão é levar o amor de Deus por meio de suas músicas seus programas de TV e pelo seu jeito simples que você tenha fé para persistir esperança para renovar e amor para evangelizar que bonito com certeza seu nome está dentro do coração da nossa mãe aparecida disso eu não tenho dúvida não viu Camila conte sempre com minhas orações com carinho de quem muito admira, Camila Moraes, obrigado Camila que lindo isso, que lindo padre oh meu Deus, somos uma família muito bonito, e agora, a missão do senhor é entregar o coração para alguém quem que o senhor vai entregar? deixa eu ver, eu não sei oh, está em branco, ah, mas está aqui o nome da pessoa, eu não posso dizer ainda não, conta pra gente não, não posso falar o nome, né eu vou escrever sim, ah, então tá bom vou escrever para essa pessoa que é também, é um apresentador da TV, tá, uma boa dica já tem uma dicasinha, vou escrever depois te entrega, você entrega pra ele? com maior prazer, pode deixar padre mas que linda essa iniciativa linda iniciativa parabéns, parabéns, gostei demais é o nosso coração, no coração da mãe daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou levar e olha, você que quer participar, então entra faz igualzinho o Padre Antônio Maria, viu ele recebeu uma mensagem no coração, ele vai mandar para uma outra pessoa também, uma mensagem muito bonita, você está vendo aí, facebook.com barra família dos devotos acessando o nosso facebook você deixa lá sua mensagem no coração batendo forte gente, nós estamos distantes, né, mas tão perto dentro de um coração só principalmente esse coração que inflama de amor, que é o sagrado coração de Jesus, que a gente precisa lembrar, né padre, amém, né? gente, deixa eu só mandar um grande abraço, rapidinho aqui, olha, pro fã clube do Felipe Menegate, essas grandiosas, viu olha, parabéns, viu, pras meninas lá, um grande beijo pra vocês, viu fã clubaço, também do Davidson também, vamos cantar? Tu és bela, ó Maria que maravilha, que homenagem linda canta, filho o Toda bella sei Maria Ed o pecado originale não é em te Tu sei glória de Jerusalém Tu sei Letizia de Israele Tu és bella, ó Maria E o pecado não é em ti Tu és glória de Jerusalém Tu és a nossa alegria L'onore del Tuo popolo Tua advocata di peccatori Ó Maria Vergine prudentíssima Vergine imaculada Tu és bella, ó Maria E o pecado não é em ti Tu és glória de Jerusalém Tu és a nossa alegria Volha por nós, os pecadores Tu és glória de Jerusalém Tu és glória de Jerusalém Virgem imaculada Virgem imaculada Tu és a nossa alegria Maravilha Felipe, muito obrigado Que linda canção para a nossa mãe Quando você cantava Tu és a glória de Jerusalém Tu és a nossa alegria Podemos dizer todos Tu és a glória do Brasil mãe Tu és a nossa alegria Demais padre Maravilha, muito obrigado Muito obrigado Tudo muito bonito nesse sábado Que bom, quero agradecer também A loja de Mark D2 Que está me vestindo nessa tarde de hoje Também calce leve Os meus acessórios da Peregrinas Quer saber mais? Só entrar no meu Instagram Da AnispíndolaTV Você tem todas as informações lá também Quero mandar um abraço para você que deixou sua mensagem No nosso Instagram, mandou seu Whatsapp Senti falta de mensagem Do Júnior, sobrinho do padre Antônio Maria Lá do Rio de Janeiro Por que será? Onde será que o Júnior está? Júnior, estou esperando sua mensagem Júnior está parecida Hoje é um dia muito feliz para mim também Porque muitos dos meus sobrinhos estão aqui comigo hoje Vieram ver a Mãe do Céu E vieram ver o Tio Nico Tio Nico Por isso que Juninho não mandou mensagem Que bom, tá? Obrigado Então agora é hora da gente pedir a bênção de Deus para todos nós Por intercessão da Mãezinha Eu vou aqui sempre pertinho dela E eu me sinto assim representante de todos vocês De todos vocês Chego aqui pertinho dela Ela é como se você, meu irmão Você, minha irmã Estivesse aqui comigo Querida Mãe, muito obrigado por mais este programa Agradece a Deus por nós Muito obrigado E neste dia mundial do meio ambiente Nós te pedimos Mãe Cuida desta terra que é Tua Cuida através de nós Faz com que nós entendamos Que precisamos cuidar da nossa casa comum Que é esta terra Este planeta onde vivemos Obrigado Mãe Abençoa o Felipe O Davidson Estão aqui também A esposa do Felipe A filhinha dele Maria Helena, não é? E a Natália, sua esposa Que Deus abençoe Abençoe a família do Davidson também E a todos nós A todos nós, Mãe Nós te pedimos E agora intercede essa bênção Que eu quero dar com todo o meu amor Aos meus irmãos e minhas irmãs Os que estão aqui E os que nos acompanham pelas redes sociais E pela TV Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela imposição de minha mão sacerdotal Venha sobre todos vós A bênção do Deus Cheio de amor e misericórdia A bênção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E até sábado Se Deus quiser Eu queria convidar vocês dois Para terminarmos cantando Nossa Senhora Pode ser? Bora, bora Então vamos lá Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Me ajude a passar Se ficaram mágoas Mãe Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Peço perdão Se eu covar meu corpo na dor Me aliviar o peso da cruz E tercedor E tercedor Minha mãe Se oculto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida O meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida O meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia E o perdão A cura do corpo Para a salvação A salvação Nos vossos 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 pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida A salvação A salvação A salvação A salvação